É cada vez maior o número de pessoas que procuram uma oportunidade de estudar e trabalhar fora do Brasil. São principalmente jovens que colocam na balança o momento de instabilidade do Brasil. Em Sorocaba, uma agência de turismo viu a procura por intercâmbio crescer 70% no último ano. Os olhos brilham, curiosidade e expectativa. Aos 16 anos, Filippo está com a viagem marcada para a Finlândia. Há muito tempo meu pai já vem colocando a ideia do intercâmbio na minha cabeça. Daí veio em mim mesmo a vontade, agora eu comecei a ir atrás e fui pesquisando e descobrindo vários países. Fui vendo vídeos de outras pessoas que já fizeram intercâmbio e me chamou bastante atenção. O adolescente faz parte de uma estatística que tem crescido no país. Cada dia mais pessoas saem do Brasil para fazer intercâmbio. O último levantamento feito pela Associação Brasileira de Agência de Intercâmbios mostrou que este tipo de serviço cresceu 82%. A maioria que procura é jovem, como Filippo, que pretende voltar para cá com mais um idioma. A Finlândia me chamou atenção porque eu indo para lá, além de eu desenvolver o inglês, eu vou poder aprender uma outra língua, que vai ser minha terceira língua, que é o finlandês. Não é uma língua muito requisitada, mas vai ser bacana, porque se eu encontrar alguma oportunidade de emprego lá no país mesmo, já vai ser um ótimo desenvolvimento para mim. Os empresários do setor de viagem comemoram. No último ano, os intercâmbios movimentaram 2 bilhões de reais. Nesta agência em Sorocaba, as vendas de intercâmbio na rede cresceram 60% no último ano. Para estes brasileiros, sair do país é uma porta que se abre para as oportunidades. E olha, não apenas de aprender uma nova língua, mas também de trabalho. Diante do cenário atual do nosso país, juntar as duas coisas tem sido a bola da vez. É o que diz o diretor da agência de intercâmbio. Aqui, a maioria dos viajantes quer estudar e trabalhar. As pessoas, do modo geral, estão buscando melhorar de vida. Quer no sentido profissional, até no sentido intelectual, aprender um novo idioma. Eu imagino também que a situação do país, a crise que nós vivemos, faz com que as pessoas busquem uma melhora nessa vida em outro país. Então, acho que é por isso que tem aumentado muito essa procura pelo estudo fora do Brasil. Adriana fez isso e não se arrependeu. Foi para a Irlanda sem falar nada de inglês e só conseguiu se manter porque arrumou um emprego de babá. Quando você vai para estudar, você realmente aprende muito ali o conteúdo do dia a dia, mas a questão de você trabalhar é você aprender um pouco mais como são as pessoas daquele país. Você aprende como eles lidam com as questões do dia a dia, você cresce muito quanto pessoa, você aprende com outras pessoas que já são de lá. Porque viajar e aprender é bom, mas ganhar dinheiro fazendo isso é ainda melhor. É uma oportunidade de conhecer novas culturas, né? Muito bacana a experiência.